Aqui dá para ver que eu estou com altitude máxima, é 1174 metros acima do nível do mar. Lá embaixo você vê uma placa, use o freio motor. E essa é a Serra de Batiba, aqui no estado do Espírito Santo, Serra de Batiba. Perigosíssima, eu acho que essa Serra é a... Ela perde para a Serra de Petrópolis, mas eu desconfio que ela é a maior Serra depois da de Petrópolis. Quer dizer, a segunda maior Serra do Brasil, ela só não é tão perigosa, mas é fodida essa Serra, maluco. Então, vamos acompanhar aí um pouco da viagem do ciclista solitário Rodolfo de Freitas Galassi. Atrás, graças a Deus, não vem nada. E vamos sentar o aço aí, né? E vamos sentar o aço aí. E vamos sentar o aço aí. É, eu costumaria falar que a gente está devagar, né? Bom, eu estou devagar, que estou contra o vento, né? Pedalando aí para descer aí, porque contra o vento é ter esse azar aqui, porra. Queria descer bem embalado aí, né? E está razoável, vamos dizer, né? Uma velocidade aqui mais ou menos de... Agora eu estou subindo um pouquinho aqui, né? 29, 30 quilômetros por hora. E vamos que vamos, né? É isso aí. Dedicando esse vídeo aqui ao Vitor. E também ao Jean. Né? Que não estão presentes. Mas... Aquele abraço, né? Vamos aí, vamos que vamos. E aí? E aí E aí Os amigos aí Mandando Um oi pra galera aí também Na NET né Os amigos e parceiros lá Serra de batida aí No Espírito Santo Valeu E aí 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 Tchau, tchau. 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 Muita loucura! Tchau. 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 Estamos chegando ao final de mais uma serra. Aqui é BR262, quilômetro não lembro a porra do quilômetro, mas já já aparece uma placa e nós vamos estar vendo. Aquele forte abraço a todos os amigos da NET que acompanham aí. É isso aí, 45km por ar, maluco! Muita loucura! Vendo os milhos aí, né? É isso aí! É isso aí! É isso aí! Beleza, beleza! Acabou a serra, maluco! E é isso aí! A todos aqueles que acompanham a NET, aquele forte abraço, né? Nós nos encontramos aí na próxima, valeu? Beleza, beleza! Fui!